Minha criança tá escrevendo as palavras tudo junto, tudo emendado. Veja a pergunta que eu recebi aqui. Eu tenho um aluno que não separa as palavras ao escrever. Ele já lê tudo muito bem, mas na hora de escrever, insiste em colocar tudo junto. Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também e trouxe pra você quatro dicas pra resolver esse problema. Primeiro, professora, veja só. A habilidade que se refere a isso aí que você está se queixando é a habilidade EF01LP12. Nós temos, então, lá no curso, todas as habilidades, sugestão de atividade pra todas as habilidades. É só você ir direto nessa. Provavelmente, você está assistindo as aulas na sequência, mas se você for direto na habilidade EF01LP012, você vai encontrar sugestões lá, mas aqui eu vou te dar mais quatro sugestões. Então, vamos lá. A habilidade é reconhecer a separação das palavras na escrita por um espaço em branco. Então, vamos lá. Primeira sugestão, pintar os espaços entre as palavras. Toda vez que você der uma parlenda, toda vez que você der um textinho pras crianças, principalmente esses textos mais literários, deu ali uma cantiga, um texto e tal, pede pra pintar os espaços entre as palavras. Por quê? Porque assim a criança vai notar os espaços entre as palavras. Tá certo? Olha, pode acontecer da minha criança resolver o problema colocando outro problema no lugar, que é começar a escrever separando por bolinha, separando por tracinho. E aí, a gente vai dizer, não pode, apaga, tá? Porque, às vezes, a gente fala, olha, essa palavra é separada dessa. E aí, eles começam a escrever a frase com um monte de hífen, ou então, com um monte de bolinha no meio, porque, né? Então, olha, a gente vai colorir pra perceber os espaços, ok? Então, essa foi a primeira sugestão. Segunda sugestão. Então, você vai escrever frases aglutinadas, do jeitinho que ele escreve, tá? Não faça isso em tamanho 12, 14, não. Faça isso ali numa fonte 30 e poucos, pra ficar grande, tá? Porque também tem a questão da coordenação motora fina da criança, e principalmente na hora de colar. Na hora de cortar não é tão difícil, mas na hora de colar é. Então, você vai imprimir frases aglutinadas, tudo junto. Igual você tá reclamando que a criança escreve. E aí, ela vai cortar as palavras, separar as palavras, e montar no caderno, dando um espaço, um pequeno espaço. Também não é pra deixar colocar uma palavra aqui, a outra lá na frente. Então, vamos fazer, né? Essa, você pode fazer isso várias vezes. Deu atividade, interpretou o texto, tira uma frase do texto, dessa maneira, e você imprime um monte ali numa folha, e dá pras crianças, pra elas cortarem. Outro dia, deu outro texto, tira uma frase do texto, fez a atividade, a habilidade que você precisava, vai lá, e dá uma frase pra eles cortarem e colarem, separando as palavras. Outra atividade que também nós temos no curso, eu não me lembro de qual mês, mas é uma das atualizações que nós temos, é o caça-palavras. O caça-palavras, no caça-palavras, pra criança acertar, ela tem que identificar o início e o fim da palavra. Não pode colorir letra a mais, nem letra a menos. E isso vai ajudar a criança com essa noção do limite da palavra, né? Não é que a criança não sabe que a palavra tem começo e fim. É que ela vai tentar transpor ali a oralidade dela, representar a oralidade dela. Assim como algumas crianças erram a ortografia, porque nós falamos de maneira diferente, algumas aglutinam as palavras, porque nós falamos tudo emendado. Não é? Tudo emendado, não é? Então, pra escrever, ela vai ter que fazer essa separação e a gente vai, com caça-palavras, também ajudar a criança a perceber essa limitação da palavra. Correção. A quarta sugestão é correção. Escreveu errado, nós vamos apagar, ler e escrever de novo. Se a criança escreveu assim, com amor, o que é com amor? Essa palavra existe? Não. Existe com e existe amor. Né? E assim a gente vai pedindo a criança pra ler, pra entender o que ela leu e resgatando, porque na fala dela ela sabe que amor é uma palavra e com é outra. E a gente precisa colocar o espaço, tá bom? Trabalhe isso, né, com as suas crianças. Coloque, quando você faz no quadro, deixe um espaço que seja claro pra elas também, vai ficar soltando espação. Parece que tem que ter um parágrafo no meio da frase. Mas, deixe os espaços bem claros, escreva bem nítido isso aí. Às vezes a gente quer que caiba muita coisa no quadro, a gente vai espremendo, não faça isso pra sua criança perceber. Então, pintar os espaços, cortar frases, fazer caça-palavras e corrigir, apagar pra que a criança faça de novo. Às vezes, a criança só se acomoda ali e da próxima vez ela vai fazer certo. Então, a gente precisa da correção também, tá? Eu espero que esse vídeo te ajude com esse problema, que isso se resolva rápido, porque não é difícil, tá bom? A criança vai aprender sim. E mesmo essa mais insistente, vai aprender, tá bom? Se você gostou do vídeo, é muito importante pro canal que você deixe seu like, comente, diga o que é que você quer ver, compartilhe com outros professores, isso pode ser útil pra outras pessoas também. Um grande beijo e até a próxima!